Mais de 500 famílias foram beneficiadas pelo programa de realojamento nos assentamentos informais na Ilha da Boa Vista. Estas famílias, que residiam no bairro de Barracas, a Boa Esperança, foram contempladas com apartamentos de tipologia 1, 2 e 3. Acabar com as barracas nos centros urbanos do país é um dos principais desafios do Ministério das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território. Depois de instaladas as comissões de realojamento de assentamentos informais nas Ilhas do Sal e da Boa Vista, a recém-criada Direção-Geral da Habitação começa a monitorar os trabalhos no terreno. Na Ilha da Boa Vista, em concertação com a Câmara Municipal e com o Gabinete de Realojamento do bairro Boa Esperança, a Diretora-Geral da Habitação anunciou que 500 famílias já estão contempladas pelo programa de requalificação, reabilitação e infraestruturação dos bairros informais. Neste momento temos mais de 500 famílias beneficiárias. Estamos a falar das famílias no bairro de Boa Esperança, na zona sul da barraca, porque anteriormente, como é já conhecido, a zona norte, assim como nós apelidamos, a zona norte foi toda ela requalificada e infraestruturada com energia, água e saneamento. Nós estamos a falar de mais de 500 famílias que nós atribuímos os apartamentos, tanto os apartamentos aqui, os antigos, de casa para todos, como dos novos apartamentos. Fazendo um balanço, neste momento nós temos mais de 300 famílias já realustadas. Algumas famílias do bairro Boa Esperança preferiram lotes de terreno, uma opção também prevista no regulamento do programa. A maioria desses 500 e tal nós atribuímos apartamentos, mas nós temos famílias, uma parte das famílias que preferiram terreno. Como sabem, nós temos terrenos infraestruturados na zona de expansão, isto precisamente para precaver a situação, onde haverá novas habitações desta forma, evitando o surgimento de novas barracas, o objetivo é erradicar as barracas. De acordo com a diretora-geral da Habitação, há, porém, agregados familiares que não foram contemplados por não preencherem os requisitos. Apesar do resultado positivo da implementação do programa de realojamento, Ineira Moraes mostra-se preocupada com invasões de barracas já desocupadas. Nós constatamos recentemente pessoas a ocuparem, de forma indevida, as barracas já vazias. Portanto, essas pessoas, a Câmara, ainda bem, a Câmara está conosco, a Câmara, estamos constantemente em diálogo com o Presidente da Câmara, ele já está avisado e essas pessoas, algumas, nós a telefonamos, entenderam a situação e se dispuseram a sair de livre e espontânea à vontade. Há aquelas, infelizmente, que a Câmara terá que notificar e a Câmara já tem lista das pessoas que precisam ser notificadas para saírem. O gabinete de realojamento foi criado no quadro do programa de realojamento de famílias residentes nos assentamentos informais nas ilhas do Sal e da Boa Vista. É financiado pelo governo através do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo.